E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a tão aguardada comparação entre o Redmi Note 10 e o Redmi Note 10S. Pessoal, esse vídeo aqui vai ser bem completo, eu vou dividir ele, como eu faço as análises, passar parte por parte e no final ter uma conclusão final, dizendo quais tem pontos negativos, qual pontos positivos de um, qual pontos positivos de outro, enfim, fica até o final desse vídeo que ele vai ser bem completo. E se você não conhece, esse aqui é o canal Importando da China e como o próprio nome do canal diz aqui, a gente fala sobre importação e tecnologia no geral, como smartphones, smartwatches, fones Bluetooth, então se você gosta desse tipo de assunto, já deixa seu like e se inscreve aqui embaixo no canal, porque isso ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. Bom, e lembrando, eu sempre deixo os links aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram comprar tanto como importação no AliExpress, pagando um preço mais interessante, como também se tiver estoque aqui no Brasil. Também participei do nosso canal de promoções no Telegram, o primeiro link aqui embaixo na descrição, porque sempre quando tem alguma oferta, algum cupom exclusivo no AliExpress, eu posto para vocês em primeira mão. Bom, pessoal, vamos começar a comparação. Eu já fiz vídeos já do Note 10S, da Review, teste de câmeras, teste em jogos, eu vou deixar os cards aqui em cima passando, para caso você queira ver algum quesito mais em específico. As caixas ali no fundo também estão para ajudar vocês. O Note 10S é esse daqui que está na minha mão direita e o Note 10 normal é esse daqui que está na minha mão esquerda, né? Eu vou deixar sempre assim desse lado para vocês conseguirem ter a referência e também as caixas ali de fundo para vocês conseguirem distinguir um ou outro, beleza? Mas em quesito de construção, de tamanho, tirando esse aspecto aí das cores, eles são idênticos. Vocês podem ver, mesmo tamanho aqui embaixo, a gente tem a mesma composição também. Como vocês podem ver aqui, pessoal, ambos contam com a entrada de fone de ouvido. Aqui embaixo tem um alto-falante, a entrada para carregamento. Deixa eu voltar aqui, virar, é um pouco difícil mexer com as duas mãos aqui. Mas enfim, pessoal, vocês podem ver, deixa eu tentar focar aqui na câmera para vocês. Mas aqui na lateral é onde encontram o botão de liga e desliga e também o leitor de digital fica no mesmo canto, né? Botão de volume, aumenta, diminui. Aqui na parte de cima, pessoal, a gente tem o alto-falante, mais um alto-falante. Os dois são estéreis, né? Como estéreo, na verdade, né? Áudio dual sai tanto de cima como por baixo. Aqui a gente não tem mais nada aqui na outra lateral, na verdade, a gente só tem a entradinha para colocar cartão de memória e chip da operadora. Mas entrando agora no aspecto de tela e de áudio, eu posso dizer para vocês que eles possuem a mesma tela, a mesma tela de AMOLED. O Note 10, ele ainda conta nas suas especificações, você pode encontrar em alguns sites, né? Dizendo que a tela dele é um super AMOLED. Porém, na prática, pessoal, o Note 10S e o Note 10, eles têm a mesma tela. As duas são AMOLED, você não percebe tantas diferenças assim. É Full HD+, né? Mesma resolução, mesmo tamanho também, né? Como vocês podem ver aqui também, questão de ocupação da tela, questão de bordas, né? Vocês podem ver que eles têm bordas finas, um pouquinho mais de bordas aqui na região inferior, como a maioria dos celulares. Vê se vocês conseguem aí perceber alguma diferença. Eu vou colocar agora o Note 10 em cima e o 10S embaixo, para vocês conseguirem enxergar um pouquinho mais de perto. Mas olha, como vocês podem ver, a tela é muito parecida, porque na verdade é a mesma tela. Mas em questão de cores, assim, outros aspectos, contraste, HDR, que os dois não têm HDR, né? Vocês vão ter a mesma qualidade de tela. Bom, e agora entrando no quesito de áudio, do alto-falantes, os altos-falantes deles, né? Eles, os dois, eles acreditam que possuem os mesmos alto-falantes. E comparando, tentando ver se tem alguma diferença de um para o outro, pessoal, não existe diferença. Praticamente é a mesma coisa. Sobre o áudio que eu gostaria de falar deles, é que eu achei que faltou um pouquinho de graves. Mas é uma leve falta mesmo, porque dá para você utilizar muito bem esses dois celulares, né? Para, como uma substituição de caixinha de som, para você escutar enquanto você está tomando banho. Eu sei que muita gente deva fazer isso. E esse celular não vai te decepcionar, o som dele é bem alto. Bom, agora entrando no quesito de desempenho, sistema, jogos. Bom, vou começar falando sobre o desempenho, pessoal. O desempenho do Note 10S, apesar de não ter o processador da Snapdragon, muita gente ficou com receio aí antes de pegar ele, né? De comprar, na época do lançamento. Ele tem o desempenho superior em relação ao Note 10. Porém, não é algo assim tão relevante, não é uma margem tão grande assim de diferença. Só para vocês terem aqui uma noção, eu rodei o AnTuTu Lite, o AnTuTu Lite, né? Porque não estava rodando o AnTuTu normal no Note 10. Então, para comparar justamente de maneira igualitária, deixa eu focar aqui para vocês a câmera. Coloquei a mesma versão, 8.3.0. Vocês podem ver que a diferença aí está na casa dos 20 mil pontos. Não é algo assim tão relevante assim. Porque a maioria dos jogos, a questão aí do uso do dia a dia, eles vão ser iguais. Talvez também mais para o futuro, daqui a um ano, dois anos, o processamento do Note 10S vai se prevalecer por conta dessa pequena diferença, que aí eu acho que começa a fazer um pouco mais de evidência essa diferença. No atual momento, nem tanto. Então, resumindo, pessoal, com os dois celulares você vai conseguir rodar a maioria dos jogos. Como eu disse para vocês, salva aí o Genshin Pest, que trava bastante, mas a maioria dos jogos você consegue rodar e a maioria deles para o médio ou alto de qualidade. Lembrando os jogos da geração atual. Isso também vai depender de quando você estiver vendo esse vídeo. Um detalhe interessante relacionado ao desempenho, que vocês fiquem atentos aí na hora de comprar, é que o Note 10 tem versões de 4 e 6 GB de memória RAM. Então, aí, dependendo do preço, você vai ter uma diferença. Enquanto o 10S, ele só tem versão de 6 GB de memória RAM. E quando o assunto é o sistema, pessoal, apesar do Note 10 estar incluso na lista dos aparelhos que irão receber a nova MIUI 12.5, ela já vem pré-instalada no Note 10S. Vocês podem ver aqui, o Note 10S está com a atualização 12.5.8. Lembrando que eu estou na versão estável, a versão global. Enquanto o Note 10, a versão normal, ele ainda está na 12.0.4. Vocês podem ver, posso pedir aqui para atualizar. Ele fala que não tem nenhuma atualização disponível. Enfim, eu não sei quanto tempo ainda vai demorar mais para chegar no Note 10. E no quesito de câmeras, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Eu estou aqui no computador para analisar mais a fundo, ter uma visão mais precisa aí, qual teria o melhor desempenho em câmeras. E eu estou gravando no dia 29 de julho. E por que é importante essa data? Porque, pessoal, duas semanas atrás, uma semana atrás, mais ou menos, saiu uma atualização para o Note 10S, que elevou a qualidade das câmeras. Melhorou bastante a qualidade das câmeras. Que era um problema aí que eu estava falando, que eu falei na review do Note 10S na review exclusiva dele, falando só desse celular. Agora, no comparativo entre o Note 10 e o Note 10S, com essa nova versão, a câmera do Note 10S acabou melhorando. E aí, agora a gente tem uma diferença aí melhor entre os dois celulares. E em resumo, pessoal, as câmeras do Note 10S se saíram superiores, melhores do que a do Note 10. Bastou ter essa atualização para ter essa evidência. Vocês podem perceber, nas fotos noturnas, com a câmera principal, acabou saindo melhor. Acho que na câmera frontal, a evidência chega até um pouquinho maior, né? Por conta das melhores fotos em questão da baixa luminosidade. E também, quando você está na luz do dia, eu preferi a questão das cores do Note 10S. Já a câmera principal, em boas condições de luz, na luz do dia, você não percebe tantas diferenças assim. A câmera grande-angular é a que você vai perceber a menor diferença de todas. É basicamente questão de luminosidade, de balanço de brancos que você acaba tendo de diferente de um para o outro. Teste de comparativo de câmera, de gravação de vídeo contra Note 10 versus Note 10S. Note 10 na minha mão esquerda, Note 10S na mão direita. Ambos estão gravando a 1080, 30 fps. Então, vai ter uma leve estabilização ótica aí. Mediam aí como que está a qualidade, qual que vocês acham que está o melhor. Acho que o microfone e os dois não tem nenhum que comparar. Acho que vai ser igual o microfone dos dois. Vamos tentar mirar para o céu. A cor do céu eu achei mais parecido com o real no Note 10S. Mas o Note 10 normal, ele fica um pouquinho mais saturado, como vocês podem ver. Mas não está tão azul assim no céu, como eu estou vendo pessoalmente. Já na parte da gravação com a câmera frontal, estou preferindo acho que mais o Note 10S. As cores estão um pouquinho melhores. Deixa eu ver agora o balanço, o contraste, qual deles vai lhe dar melhor. Estou achando que o Note 10 normal, aqui como vocês podem ver, ele lida um pouquinho melhor. Está dando para aparecer mais o fundo ali no céu. Mas a gravação está 1080, 30 fps. Então, vocês podem ver que tem uma leve tremedeira, não tem tanta estabilização ainda. Enquanto o Note 10 está trocando bastante a exposição, o Note 10S está continuando mantendo ainda. A exposição muito boa aí no meu rosto, mais uma vez. Olha lá, trocou e ainda aqui a exposição está numa boa. E no quesito da bateria, eu acho que é um ponto forte aí para ambos os lados, tanto para o Note 10, para o Note 10S. Acredito até que seja para a linha Note 10 inteira, para as outras variantes também. De maneira resumida, com a tela ligada, vocês vão ter de 7 a 8 horas, com uso bem intenso para jogos, atividades bem pesadas. E se você tiver um uso mais básico de redes sociais, você vai conseguir mais ou menos 10 horas de tela ligada. Uma autonomia aí que vai durar, vocês podem ver que eu consegui 22 horas de uso intenso. Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, 17 horas e tinha sobrado ainda 25, 30% da bateria. Então ainda daria para mais um dia. Então assim, em resumo, um dia inteiro você vai conseguir rodar com o celular, mesmo jogando. E talvez um dia e meio, se você tiver aquele uso mais básico, aquele uso de redes sociais. Em questão de especificações, do tamanho da bateria, carregamento, quanto tempo que vai demorar, eles possuem a mesma bateria, o mesmo tamanho, 5000 mAh, com carregamento rápido de 33 watts. Não tem carregamento sem fio, uma coisa aí, eu acho, não sei se o pessoal tem dúvida, mas a maioria dos celulares da Xiaomi, por conta de ter essa questão do custo-benefício, não tem carregamento sem fio. O tempo para carregamento, lembrando, de 0 a 100%, é 1 hora e meia mais ou menos, e com 1 hora você consegue 0 a 80%, lembrando, isso vale para os dois celulares. E agora caminhando para a conclusão final, quais pontos positivos tem no Note 10, quais pontos positivos tem no Note 10S, pontos negativos, enfim, aí você vai ter melhor uma escolha qual você vai optar. Pessoal, primeiramente eu gostaria de comentar que eles têm um preço muito parecido lá na China, principalmente quando você vai fazer a importação pela AliExpress, é diferença de preço aí de 100 reais, eu já vi, 200 reais, até menos do que isso, né? Então, assim, não tem muitas diferenças nesses pontos que eu vou falar para vocês. E eu vou tentar elencar quais são os pontos que têm mais evidência de um para o outro, beleza? Vamos começar com o Note 10S, que é esse daqui que está na minha mão direita. Quais pontos positivos eu acho que ele tem em relação ao Note 10 normal? O primeiro ponto que mudou recentemente por conta da atualização, como eu comentei aí para vocês, então fiquem atentos caso vocês vejam outro vídeo, vejam vídeos recentes, que é no ponto da câmera, pessoal. Nas câmeras principais, frontal e a principal aqui da traseira, o Note 10S tem uma diferença até que notável, aí acho que é um dos pontos mais evidentes. O segundo ponto que eu não cheguei a comentar tanto assim, até porque eu não utilizo, mas eu sei que tem muita gente aí que utiliza, é o recurso de NFC. Enquanto o Note 10 não tem esse recurso de NFC, para que serve esse recurso? Para realizar pagamentos pelo seu celular, pelas carteiras digitais, se você tiver, além de outras utilidades. Então coloque esse ponto aí se você utiliza esse recurso do NFC, se não, desconsidere esse ponto. O terceiro ponto que ele sai superior em relação ao Note 10S é na questão do desempenho. É um ponto menos relevante, por isso que eu coloquei em terceiro lugar, porque ele não é tão diferente assim do Note 10, como vocês puderam ver no decorrer do vídeo, só são 20 mil pontos de diferença no AnTuTu. Agora o próximo ponto e último é o sistema. Ele, apesar de, assim, o Note 10 está elegível ao MIUI 12.5, o Note 10S já está atualizado para 12.5, como eu mostrei para vocês, né? Então ele tem uma superioridade aí nas atualizações, receber o primeiro, assim, né? Então provavelmente, talvez aí no futuro ele vai receber novas atualizações mais rápido do que o Note 10. Bom, agora mudando de lado e partindo para o Note 10, o que ele tem de ponto positivo? É lógico que, assim, é muito difícil você comparar quando um é uma versão mais cara do que o outro, né? Um tem mais recursos para gastar do que o outro. Mas o Note 10, por justamente esse motivo, né? Do preço, ele é um dos pontos positivos, né? Um dos pontos que ele se sobressai. Apesar de ser pouca coisa, R$100, R$200, né? Pouca coisa aí para algumas pessoas, mas R$100, R$200, pessoal, é o preço da taxa que você vai estar economizando aí, optando pelo Note 10. Só para vocês terem uma noção, não está rolando mais aqueles casos de voltar a encomenda para a China, os celulares para a China, né? Por declaração incorreta, declaração em branco. Eu já falei isso nos últimos vídeos. Pelo contrário, as taxas estão saindo, só está demorando um pouquinho mais para o objeto ser fiscalizado e ser taxado, né? Consequentemente. Ainda existe uma pequena possibilidade aí dele passar sem taxa, mas o preço da taxa é isso que eu falei para vocês. Entre R$100 e R$200, se você não for dos estados aí que tem a cobrança do ICMS, que é Minas Gerais, Rio Grande do Sul, enfim. E lembrando, eu sempre deixo os links aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram adquirir, tanto com estoque aqui no Brasil, como para importação no AliExpress, pagando um precinho um pouquinho mais barato. Vocês ficaram com alguma dúvida? Qual que vocês iriam optar? Note 10S ou Note 10? Vou ficando por aqui. Valeu!